Obrigado. 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 Ambas Mamedi, Ikayau, Watukufa uonzi pia ntinaoshe nwa waze jimlifu, Rtujore Mahusuda, Gamjoke Trozeri wangu ngeyavo, Sekretari General ngeyavo, Mtangazaji ngeyavo, Sa raha, gamjua vumba halisti, Makaterenda uon. Tukufu watu, manzani watu, Jurnalisti, Mtangazaji Hamanda Asimtura Jani, Uko mihambasar mawambe, Demana maidirisa, Ngamu amini uke manama Hassan Ngo Satwerova, Nya liyo, Dene manama Hamada Mbaye, Ngamu amini ukana, Watambazao, Watu, Yini wangu, Washinde, Wanjie Harmi Marengoyani, Watukufu, wahishimi, Wa wazalendo, Yerisala ya hangu ndayini, Sijani mambiyeni, Yau kawosu kwa hale wa umi, Rejani mwoneseni, Madam Shids, Hawamada Itimbi, Nandezaho, Wananyasika yao, Wa alikumussalam, wa rahmatullahi, ta'ala barakatuhu, Zonios alemabagi. Uy müsstea Hippet Earikum Vlaoja, Kamu nan, Wa aliko ha la kandilayini, Wa aliko ha wangu ha mar nwanyu? Wa aliko ha su b Clarkara, Wa aliku wadaanju wangu, Wa aliko ha kons Ende Hookahin, Wa aliko ha mballi anельini, Dinamo with Misida, Eu sou a minha filha, eu sou a minha filha, porque eu sou a minha filha. Olá, 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 eu sou a Mohamed. A Mohamed Abdo. Eu já sou a carta da printers e os discosso. Eu já sou uma filha. Eu já sou a filha de Deus. Eu sou a filha da viagem, mas eu sou a filha do que você quer fazer. Onde hile hile usu kwa hale umu, nga mijabidi, njala horudi, na minga msubutini mambieniu kana, si wanrikaya unga sovulini, wahemuhu, wahedawula, mngishimiwa koloniali azali asumani, la sarjusi za geri. Eka njibu amba ukana, hile hile hatu sitodoro haito, bae sarjusi za geri. Yavu hilemdulo nene mna pake na lofunga, banga mjokana, yemkolo yahimasa bena, ngejiwa ublaya, yemkolo yahimasa bena, ngejiwa ublaya. Mimi deumdunguo, mivoma ananga mdunguo kaya yemkolo yahimasa bena, ya ajiri hamale kafala mja ga harmenti ya bushi, ngejoji rifaratavani. Nani mamyonize kweli, hilemdwe kevoma namuli meyamba, oba mimi mideuzambu. Nga mzambu Haukaya imaji jinga Wajifumo Mbesiliza mazi Mbeza mazi Zazaluani mazi Zanduhuluani mazi Nga kujo Nga hea ubanu wa meito wanzawu No safihi ya raisu wa edabula No safihi ya mbrushe muhu Wana mbari wa handa No safihi deno wana hili wanzawu Wawangu wafikiribu kani Harifan kapa tawarajus mito wa wajibu Baina mtendo yu vubu wa yemde ya mazi Ikayawo Nigoene miyomo yae Nyo sawana miyomo ya purunku Pasko wongwa sa waniswono kufuru Nigoene fahari miyomo yae Miyomo ya purunku Helinu Fahari koni Womblo dani hangu Womblo dani hangu Wa alaikum wa salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Dasi E aí eu vou falar. E aí eu ia falar com isso. Eu falo por isso, quando eu estou voando lá, ela está falando dele também, ela está falando dele, ela está fazendo dele. Ela está falando dele. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Hájimba eswali haka Marseille, tika sali nzimandaminae, yeye kajaniona timuono. Tidi timuono haviri moga maze, yeye kajaniona. Bamjomamba anukana, fahari haka Marseille, timuono kajaniona. Basi yewe, yewe, magaranyo gendombi yo, hefahare, ngonyo votini wao, waikweniko jauruma, yefamiyaho kejauruma, hefahare, emadzimadziwe ya nyawo, gorenga wekaho uso, wepazandevu. Tulewa, zetuambiwa hani zo bofahari, yewe, ngondombi yo, wewe ngondombi yo bofahari, shia, manuwa ikoni, yondo mjini hatu, ikoni jabali, sururi, halafu yzo utujua kuji, rasi bofahari bawe kriminelli la shonga, gamzambo na wakomori walua boishi ye. Wewe ndewa kajani, manashe waho, wana humdange huja humdzihi mbondani hawayu, humdange hu mdzihi mbondani hawayu, lewa, halafu wewe kriminelli, halafu uchangwa provoko wakomori, wanjie geri ya wakomori unulaya. Wafaha singa sepre, sisi wa hondrika wonga sutenewe mwumwa he dawla, sisi wa hondrika wonga sutenewe mwumwa he dawla, sarukuba ligeri, mimi nga muhambiyyo, hajimba yeswalihi, fahari, wallahi, hata wallahi, bilahi, yyo amine. Namtoloka armazani angazahani, mshahola marse ujaliyo, kamturi juwa, nyasingari mjuwa honi. Simwambiyanukana, juzi, lewiti, mkamarsehi, rimononi, nukamjajwa kawala rimononi, rikala sali nzima kamujajwa. Hapona mahelewa ukana, hokarimdendele ni nai, yodakika nzima, shavahari mtoreani. Namlauza uja marsehi, namlauze, namlauza uja marsehi, nga mjohelewa, ntubunga jomweke zani, paskori sarila huwa gheri, nga ngangwa harimankodo, na eka mkande harimankodo, mduchodo jipanga. Mwa, wedo sekoemi honi, kakutuoda mducho ushinda, izonde zari hunda. Mbobo minafa harimaji, namsubitini wwa mbiyebambi de tani hao, eka wa ilmu, eka wa mila, eka wa binadamu, eka wa mfu, eka wa toabiyandi, eka wa kufurmi de tani hao. Hawwewe mtiti halami, shino njini shino, tojowbere wangu, ufanyi hamamanu, yebunianu ya hao. Yebunianu ya hao, na wongo tongo nkodo, yelewekele tuli yao komore, azaile olange baale, ujuka mtowa mubu, bahi yelewe zuka wumura, wwo, wumna sahari madzi, wongo fikir kangagurao, haunga rumdadao, haunga rumdadao, haunga rumujiwa ikoni, wao tibwa huruma, mjiwa ikoni. Fahamu, ubo ikoni tibwa huruma, shino njini shino, doomba haluswamu, doomba haluswamu, doomba haluswamu, doomba haluswamu, ubo ikoni na siyasa, hana nkodo kamba sabari, kalakila, kalakila wundaku, ya wawu suni na siyasa, shi zora nkodo hamdiri, buo mna sahari, buo hajimba iswa lihi, buo barufu, buo tijino vi, na tijina wawvi, Deus te abençoe. 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 . 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 Eles são as pessoas queiam que me reconheceram. Essas pra семernos de cada homem, eles são eles são eles, eles são eles, eles são eles, eles são eles estão eles, eles são eles são eles, eles são eles, eles são eles, eles foram eles. Quando eu me disser, eles não sembram de aqui. E aí? 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 Mas se zorra numam dieni Seis inga sonhulini, mimuwa heda unha Mishimiwa koloni lazani Wallah hato Wallahi bilal Haji mba Yisraeli Fahari hukoni Barufu Namdote bele malahumabijina Shati marsei hawliyo Boyeni ya mba endem kuchwa henda Zonga mba endem kuchwa henda Eu te ensinarei, eu te ensinarei, eu te ensinarei. Eu te ensinarei, 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 eu te ensinarei todo ombra da minha pobreza o Carlos, eu estou vendo? Eu disse dois, eu quero dizer e eu quero dizer eu quero dizer, não adiante minha transportation eu posso fazer alguma coisa? eu falei tua direita aqui eu quero dizer aqui aqui eu estou em uma para claro o que é que esta terra seilia no ar b �elbe Mas o que eu tenho dito... Que ele seu poder Se achar que ele ficarime da ini E a minha vida lhe dificultado O que eu posso entекOh A tem nunca Demandes de 수도 Que enfermé Ei oi El Pharmadino Les capdões lese A minha vida Se achar Vai dizer que o Senhor não consegue ser feito. Isso conquistará uma vida. Uma vida com a sua vida. Ela diz que a sua vida é vivante. Ela diz que a sua vida é vivante. Ela diz que ele não conseguia. Ela diz que a sua vida jogou mais é vivante. A gente deve morrer e morrer. E aí Eu acho que ele queria, porque isso ali está a de uma direção, porque eles estão a de um aranhado, eles estão a de um aranhado, porque eles estão dentro do lugar que eles estão sendo amantes de atos, e que eles estão no trabalho de jovens não pensam que tem mais sozinho. e não se encontrará bem na europa para mimar um matadão acima do mal frankly E aí, gente, 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 gente. Deus te abençoe. 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 O que é o que é o que é? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Mas quem não tem a senha, para quem não tem a senha a senha. Então estávou lá no cego. Mano, lembre. Mas ela faz na senha. Eu não trucko a senha. Mas a senha a senha tem a senha. Mas elas falam em casa. Mas eles falam em casa. Or M deskrips e tatuã e válida. E o povo pensou com a cerveza e válida. Várus pincel, Walker, também vindos a ave. e se dizembre em uma folha, e dizembre o seu nosso conjunto e adivar, a salão de Sim Analizam. Portanto, o salicy diz que quando isso usou em Pijani? Ainda um pode vir que你在 Pacifica, last lawir que seja alibuga.. Todos os cérebros aceleros do quê, ou não algo mais alto, vai vir a Mazuni. Mazuni humedou. Hoje eleマenca que nem��이 a Mizaца. Masi ewe Bofaha Bobaru Bajimba Eswali Anga mutungu jenda maniwa na nila titi Watitimumaha, watitimumanyo Eva nanda uvi Womjiwa hekomore, wahengazija Nimani, ningazija, nizuani Eskadura tuhenda Bovi mdua paro juha Yamba ngude ilio Ndawi, vale mdua wazengkodi ya juzi ya Yadimani, vaa famuru Yantuarale nama weni Tijintuarale tijijinkunzi Vaa famuru Yanyo wakomori mamba kamja saziduku Yemdi waza juzi tena Dome iltua Yemdi waza juzi ikililu Umjin hatu karaja famre feiko zami Yaka uzi wani da Hadionwa mba baleda weni Namuhoro na balama jiladomba Ndawi waka uziye mdu huo Ndawi waka kajakaya Tujujo jamuri hataya Mduja kafumatsoni Ndi wanafiki Bwenda wala mafizi Ndi wanafiki Ndi wanafiki E aí, o que é isso? um um ontem-teni, uongo pijani, uongo ikoni, uongo ukazi, uongo maja, uongo... hata nemeche pia ya kaudubwa na eskadro. Noi ni wenwa dubiwa na eskadro, wakaishambulio. Senawaisia mbulio ya msingabi. Wame newa tasa nyumba. Hai... ya nini mtsonchitine magarindo, mia namba na mbuwa, ilimje mambe kaylandezi ya azali. o garambula nao mambe mwifanya mwede salman ya hambu mwede hajambu mwede mzingiza mbaya ruti nasionali emana mkumurina jelesa sabari waka wabayenzia wajua warenda wajua waka warenda wajua waj listed Você vê que é para gente ou para gente, é para gente. Você é para gente aqui no Papá. Porque você não vai para gente. Você não vai ficar com a jambuja. Você vai ficar com você na casa e vai ganhar dinheiro. Quem é? Quem é? Mopéhara, você tem que ganhar dinheiro em casa. Mopéhara. Mas você pode ir para gente ao rever. Você pode ir para vocês. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. um bambam wambavazi polewa ututu izu ambao awe doktora ya hae simi simi doktora ya haho mbaweti mdu wa malezi wallahi eka wangu mungu mtina hatu kuja jo lo lo hatu muhammadi shani kuja jo lo lo hatu ewe ndu 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 doktora nda mungu na hulibia mbahaji aliswali 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 ndarami ya ukana ndukabu angala diplomu badiplomu ladi ifu hakika kajambandrabu talewa iwan wambiwa iwan warende patoja sasanyewangu watu juizu wanda watu juizu wanzawo namtange mwanda isi rikali ingeleo ze mali change tukufala rengi balititi ye 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 ma li ye pozi sui tisangao ima vaman nga mwiafanyao nukamtu utisanga hata cha nakanyu wanafiki toja mtolo renga wadaza hatu na wanashwa hatu ne mazutu watu nwaze wa hatu mtolo watangisa hata anosuma majilisi na huuza triko watu wana ze mali wanzandaho haa wakarikali mataba ndsohole kama mataba na fura kamja turenga mneipunga wali ali mwato sayde wanae lhu haa mbrabu izani wani ujibiria atarina ayu haa wakomwarina mtobu ulu uhadadwa mwako mbondrabu sumangu wali hada yao kishangu wali zini yao haa Isso depois até isso que você esqueça. Você está te animando. Quando eu tenho desigualdades, eu tenho desigualdades. O que você está aqui? Eu quero agradecer. Você pensa como lo que eu tive. Eu te desigualdades. Agora, eu venho a dizer, Dua é merci. Porque você venga a relle. Dua é merci e venga a relle. E tem que desigualdades. Se lhe desigualdades, você está me desigualdad. O que é isso? Alhamdulillahi, shukran. 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 A polícia. A polícia fica parem. Ud soort... Isso é salam. É a polícia. Você é dado o acesso... Porque eu não me uso o acesso. Você é um 2017 e os dois anos. A polícia fica parem. Quando você está comendo o Brasil, Outro aqui. Eles não me dão. ae 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 e eu não sei se que eu não sei se que é isso, eu não sei se que se estão fazendo um dos livros, elas são iguais, eu não sei se que eles não são iguais. Eu não sei se que eu não sei, mas isso é importante. Então, eu te sinto que você não está fazendo isso, você não está fazendo isso. Você não está ajudando. Tudo bem? Se eu estou fazendo a uma coisa, se você mudar, se você não está fazendo isso, se você mudar a financeira, se você mudar a financeira, Onde está o diretor da cabineira? O diretor foi diretor a ele. Aí voou, e eu posso descer a ele. Aquele cartucho que eu entendo é um irmão. Agora eu quero agradecer. Aqui é a sua casa. Eu quero agradecer. Sia, mas de novo. Agora eu quero agradecer. O que é isso? e-mihua hedawila, wandwalum vulini havo. Wadebarase hau uabwezi itua. Aha. Fanya jali sualihi. Kani gongo. Hau ambilismo militeri wadonje umobiro. Weone kanga bu koti tuvo. Weone kanga bu manada mufanyazi. Hai. Shamtwo jamtwo kajali sualizi uanokule mabumbu hata. Haba mtongori hausi u. Rila huwa geri. Haba rila huwa geri. Nabano yekati ndasi, si wananyanyi Néanlilhoso faranza via cani de riqueira. Pressure? Ficinha em me alcança? Ele não merece a textura de muita gente, que para em honra. Néanlilhoso rei bárbara, Néanlilhoso tupirá. Ficinha em leitei, você vai passar lá? É assim? Quando é? É? Ele vai chamar da vontade. Em avós telefonem, Ah, você vai ensinar a bandeira? Desfileios para os senhores? Ah, você vai chamar? Mas há falhão? Néanlilhoso, Brushes e lixo não é o seu poder dessa forma de deixar de passar o verificar. Essa é a primeira coisa que você tem. A primeira coisa que você tem aqui, que você tem que interesting, você tem que ver o projeto de geopolítico e se Александr. Então você tem que ver como ditas de Helio Pobleta. Porque eles não vão ver como o projeto de geopolítico e. Quando a gente tem que ver com isso é o projeto de geopolítico, . . . Kina o Kiri, Hunu França, Zantroprizmiz ozinho nji, Dabo Firmino, Harengo, Torutu, de Wefanio. Ale, Edefua, Harengo, Ewe, Faño. Chango, Tota, Mutu, Jota. Mamu, Ajanic, Opa, Sato, Lavenu. Sabina Raiz, Angalowa, Nawa, Komori, wa Soma. Wukuba, Liuka, wa Somo. Urumi, She, Henda, Wena, Sabina Raiz. O que é o que é o que é? ... ... ... ... ... ... Mas não há dois anos. Os brasileiros estão fazendo isso. Porque se não conseguem. Não, não. Mas em casa tem família e mãe. Porque todos nós nos levamos à casa. Então, eu não lembro. Eu estava aqui em Cantanzambia. Eu estava aqui no锁ão. Eu disse que eu tinha que mudar isso. Eu disse que eu tinha que mudar isso. Eu tinha que mudar isso. O que é isso? E o Kiburi, que o Kiburi se diz o enzo, é o diasporo e a barra, e a uleia. E dizembre é um movimento, e dizembre. Se dizembre estávamos em Haki, aqui estávamos em Haki, Haki na Haki, estava aqui, E se dizembre, o Dauda que a gente tem estado nesse caso, Não, não. São tudo o Dauda, Estava em Hasei, Estava em Hasei, Estava em Hasei, Na vaca wa mbalo harmae daula, na jokanga wa marahia, na jokanga wa wanadamu. Watusi marahia, rijokanga wa daula, shanga rirelo nani. Ya hizi hakizatu ngartuka usitahache. Engartufanya, na mtema hadisi. Na sairandafu lirani raisi wae daula. Rimambi ya shatu ngabilona nitumbu. Eka uangu wa mimilangu wa jori kubalia. Wahu raisi wae daula. Kainamuru harmae farata. Ya huduhuni kazi mesajiza haho. O shakutina mduo farata. Unikosi mesaji. Za huwa mbalo farata. Kutina mduo komori. Unikosi mesaji za huwa mbalo komori. Tawana kapo yongyon 0. Sejno raisi. Shakwopit mdula hana wangu kawyo ujuwa hadisi li nao. Hapo mtaziandavi. Hapo kare tujibyo wanezenongo zinu. Nazanongo zinu. Ngan sisirini zoramba wo. Halewa. Halafu yonlewa, risalara kanta jero mbiye. Na ngambe sholo marahaba. Uwanaama wanzani wangu. Ikayao, wakaurirunga, rekandu jana nampfukare, kawurekaudunga yemisyoyinu, ulatiujifumoti donakan ngon, ulatiulevi, ulati ulaba, shaule utungu. Na utungu, wangajamba kuhasira, hasara, antoka, njadoopambrumabungu, njadoopambrungozi, mitijafahari, aukandopambrumabungu no rombesa, zo tituabialaza hangu. Sha, kaujanini, keza hakiza ave, De no wando kawa muemilia Niwembe okamsam juzis a geri Garanda to ajoska ubu Nane mrudasi Na elewe okamsa juzis a geri Na randu geri Okamono fa aa Okamono fa ya nenas Kaya sujo sinza mrudjao Pase howo Senga si pre Kawa komori mlofarasa Monokanga mujilewe Daspora fa nye mahadesi Rahae jaka eliele Ninde munao Seis Abahabiliwa Geri. Nanyangu kodwa Torea mna mrongo mtiti. Hauka, yendo bani shaka ujenshinase, uanguwa Kabushini, uanguwa Torea mrongo wa titi. Hala fusi si kartitengu mbili. Nanyangu mjoo wona. Uanguwa Hassan Negusatueri. Uanguwa Hamadambale. Uanguwa fulana fulana hata wanguwa mungu. Hini mungu jorongowa. Hini mungu jorongowa, mungu jorongowa, mungu jorongowa, mungu jorongowa, mungu jorongone, wa former asa h間. Kamo eshele bada niyaki, mahalo jire hatiti, shamwo wa��는 kotilijawo, shamro kapilijewo kawahisa. N聲umu Crossachas Meguminati- Uangumara. Sudha adùngate. nosesimumuвар. E aí E aí E aí E aí E aí a sua, a sua, a sua, de manama a fahami, manama a fahami, si jibiwa nawe Halisi, haukana emanama Ismailama da baana fakio mjini pijani hanikerisareka ondo wa mnikai hanikeyo ga mhuveshilo maradami njiri ga minatua mauka ga minanyanya wakuda minawe hata jero wa sulimungu, sina kawili waza emanama kiki baatimpara ri hadisi mna hindu kiki dela da república, garubeshele umaraba na udunga zeno goza hatu zinu, chamana mafahaminga mtoka uhamba mna hadisi. Mdukando ushangaya, eka huishambu haudeya, baide heli mfaume. Mfaume hamba ukana, mgrunda ndo ulegua oboe, avodo mbadua, wando atesheleze njima zao buulona mo, watizeheleye, mba ekado atawazeshele, avohufu, haukawanga jamba ukana, mdukagula zinjima za mbura mrejala wa, batu ukana mwa umanama, basi yonde nisala nakaunieka umanama fahami, wa kransi dhibrahimu, ya ukana tululia, ba mfaume wei hazaloa, gamba aloto kuhamrijuu, metre fahami istahamili, ba umanama, ismaelah madabana fahkihi, kawusonti piyasihum juwa, wende mlejjana ikkayawu, hakaramam isomu, ya laboratuwaru haitimizi ngufanyo haziza laboratuwaru, shaha onesa za haziza ahe, haukawamsa anda ya upenye elitali marufu, nguotarei harmeti ya komoli, nane gazija, nane masiwa yonzi piya, rikahaluri rikawona, metre fahami, weli wampanga, mwanaho yuhishiliya, vatu liwonoza nungozila, eriudungu ningonisha skerlojibenuma, rambakavansi hanzapahami, shaleongarjibenwawo, wanruawone kasihanza metre fahami, nane mwana ma metremzimba, si umwemili haku hauke ma na malade, ya univeza hakuu, metremzimba, benge njaparu kantija ufasa ufasida mina he, shanujiwaniye, heparuli hae, ye makini, ye ujeleza, yeti mengoni hamadi ma... wangu mafiti, halewa, yeti hamadi ola mshomoni ola, ola hajimenye, timpaka ni mwumbu isimu, ola hajimenye, hajimenye, hawaii haka gravuka, haja hajimenye hajitana siyata, haoziwa, mbahe, shahishi hamaji, lafubo uwanama, wanzani wangu, ngarijobe shula na marahaba, mrisamihi, hini, hini, nungweka, oo, zibirina hii, bangga, mjoka na, nisirka liya kumori, siwi anza hakuu, siwi anza, niti shangaya, wunaka wumiza mitri paha miha, wunaka amba, fakri amadabi, bangga, si hamadi zori wunao, ka, fakri amadabi, si mamba nukana ya ziraisi mazahae, wallahi, raha njazona namundu hama kumori la kamil, rangudu waka, tu amadada, la tijewa fi labasayu, habo njie ma ambu zamba, mimi, sikawona manada mwetiso, kayao, ye desi deya mba, ye mbume, shanjawonajakiki, njawonajakiki, kajajaka nahuja, kwelewa nruwa lwabada ahu, ekawa nruwa fanyondo mgoza mendelewa, ba njawonajomarambumu, hakika, nsuna bagrabu, kwa tukiru lamuha, ivala janaje leoje, halafu la dimarambizi ya nogozini, shanungu ngunjo jelia, ye sirkali nda kenti, iwombe duwa, kamili, iwombe duwa, wala muhe, e se elekava no atuca zumejibu asimeziwa hawetu kabaluzeli uangaziwao nao shaonewa ke sombeduma watu defraimbe a huwa mbari para general lemba nyama waparowa limu lemba hingu wangudu oka heli wangudu fanja madadala kam madadala watu katumatumbalo liparowa zewele uangu balini nini mtungu ujihuvia inde mane letabilite ya sasidu ku kamtunga E aí, vamos lá. Heim mubica ya. Háimili eziá hídaula. Ruaimili. 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 Kakakauze samahazo hatu. Nahum vashala marhaba. Umatimizel air taratimizem makalima hatu. Hakimizi kailma halangu. Nahum bia mhuhu watu. Meswele presida. Meswe Fakim Nga Dabi. Kangar huvashala awumarhaba meji. Nyezin mungjo hunikau tukufu. Nyezin mungjo hezada raja ya haju. Nyezin mungjo jeliyyah urumentia komor. Nyezin mungjo jeliyyah urumentia komor. Amém. Amém. Amém.